A governadora do Piauí, em exercício, Margarete Coelho, continuou sua agenda de visitas em Parnaíba. A governadora veio acompanhada de uma comitiva composta por integrantes do governo do Estado, sendo recepcionada pelo prefeito de Parnaíba, Florentino Neto, e secretários municipais. Em pauta, visitas a obras em que possui parceria do governo do Estado, em conjunto com a Prefeitura de Parnaíba. Mais parcerias, principalmente nessa área da mobilidade urbana. Mas também estou percebendo aqui, esse bairro, por exemplo, temos muitas gambiarras ainda, precisamos chegar com a eletrificação de qualidade, chegamos com calçamento, tem que chegar também com a eletrificação. Além disso, também temos que cuidar da questão do saneamento básico, com esgoto, com água tratada de qualidade, e a questão do abastecimento d'água de Parnaíba, que em alguns setores ainda está pendente da conclusão de algumas obras, como a adutora, enfim. Mas são obras que já estão, algumas já licitadas e algumas já iniciadas. A comitiva do governo do Estado visitou as obras de asfaltamento que está sendo realizada em várias vias públicas de Parnaíba. E desta vez, chegou até a rua Tabajara, localizada no bairro Campos. Também fez parte da visita da governadora Margarete Coelho as obras do calçamento poliédrico e a continuidade da pintura da ciclovia na Avenida São Sebastião. De acordo com a governadora, a parceria entre a Prefeitura de Parnaíba e o governo do Estado trará mais benefícios à população parnaibana. As obras têm que dar acessibilidade, essa questão da mobilidade urbana, ela é importantíssima, hoje é uma das maiores reivindicações das pessoas. Agora, isso de ter ciclovia, quer dizer, de você sinalizar o trânsito, você organizar o trânsito, são obras importantíssimas no sentido de que, hoje, uma das maiores causas de morte no Brasil são os acidentes de trânsito. E eles vitimam exatamente jovens naquela idade de começar a trabalhar. É entre 20 e 30 e poucos anos que estão sendo as maiores vítimas do trânsito. Então, organizar o trânsito, pavimentar as ruas, sinalizar bem, determinar faixa de pedestres, determinar zona de ciclistas, isso é muito bom para humanizar o trânsito e para dar dignidade aos cidadãos. Acompanhando toda a agenda da governadora Margarete Coelho, o prefeito de Parnaíba, Florentino Neto, destaca as obras que o município parnaibano tem recebido por parte do governo do Estado. Nós estamos aqui com a nossa governadora Margarete Coelho, visitando essa obra, como visitamos também as obras que o governo do Estado está executando e que a gente da Prefeitura tem o prazer de estar ajudando que essas obras possam acontecer, como é o caso da ciclovia, como é o caso, hoje, do asfaltamento da rua Tabajara. Tudo isso pensando em uma ação articulada do governo do Estado com a Prefeitura para melhorar a vida do cidadão parnaibano.